Fala galera, beleza? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês as mudanças que foram feitas aqui que eu coloquei mais algumas galinhas pra chocar no natal e dei uma mudadinha do que tava então, essa branca aqui, ela ficou com 10 ovos da preta, mãe da pedrezinha, que eu vou mostrar pra vocês já já como eu falei com vocês da muda de pena, olha os cartuchinhos já começando a sair aqui pra sair pena começando a querer empenar, quando enruga assim é pra empenar aqui já vai sair os cartuchinhos, ela já tá saindo aqui o rabo dela também e é isso aí, ela ficou com uns 10 ovos da mãe da pedrezinha e um da pretona, que é essa daqui essa aqui, essa pretona aqui, ela é índia gigante, ela ficou com 10 ovos dela tô chocando 10 ovos dela, ela é pesada, mas ela é muito, muito jeitosa, ela não quebra nenhum ovo aqui eu coloquei ela pra mudar somente o rabo, eu já tinha feito a muda dela todinha já coloquei ela pra mudar somente o rabo essa daqui, essa daqui ficou com um ovo dela um ovo dela, um ovo da índia, que é esta índia aqui é, e oito ovos desta galinha aqui ó, que tá até botando agora a galinha grande, bonita também, que eu peguei no mato tava com 15 ovos no mato, começando a querer chocar, agora já voltou a botar foi no natal esta daqui, ficou com 9 ovos, que eu achei ali no mato da branca que eu vou mostrar pra vocês também, e um dela essa daqui ficou com 5 ovos azuis, que é dela, e 7 ovos desta galinha aqui ó dessa galinha aqui, que tá querendo chocar também, mas essa aqui eu vou deixar pra próxima ficou com 7 ovinhos dela já essa daqui ficou com um ovo dela e 9 ovos dessa daqui ela acabou de botar ali, pega o ovinho dela aí o ovinho dela acabou de botar, já tá lá longe já agora eu vou mostrar pra vocês a branca daqui, a preta, que é dos ovos azuis, a mãe da pedrezinha e já volto então, essa aqui é a preta mãe da pedrezinha ela não é preta, ela é mais fina do que preta a cor bonita agora eu vou mostrar a branca e essa aqui é a branca é uma galinha muito boa, volta a botar rápido bota bastante e é isso aí a branca é filha dessa galinha aqui ó galinha muito boa também e é isso aí, se você gostou do vídeo já se inscreve aí no canal já deixa o seu like já comenta aí e compartilha nas redes sociais e, se inscreve aí Obrigado.